Muito boa tarde queridos irmãos de todo o Brasil, estamos aqui pela oitava vez no povoado de Terra Branca e viemos aqui visitar nossa querida irmã Rene da igreja católica aqui de Terra Branca está aqui seu esposo, está aqui nosso querido amigo Alain Eudes esse jovem que tem sido usado na mão de Deus para tocar em vários povoados levando aí a mensagem através da palavra de Deus e dos notas musicais nesse violão e aproveitando essa oportunidade nós vamos adorar a Deus, adorar Ele porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor então vamos entoar uma canção que fala muito ao nosso coração, exaltando a majestade do Senhor Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus Aleluia Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga dias melhores para este lugar que a cura, que a bênção do Senhor esteja sobre esta família Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus A tua bênção, a tua paz para este lugar Que o nome do Senhor Deus seja glorificado em nome de Jesus Glória, glória eu te dou, Jesus Jesus, Jesus Me leva à sala do trono Mostra a tua presença Quero ver tua face A sala do trono Mostra a tua presença Quero ver tua face Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou, Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou, Jesus Glória eu te dou, Jesus Aleluia Querido amigo, que Deus te abençoe em nome de Jesus Minha amiga Reni Seu esposo Que Deus abençoe a todos vocês Alain Eudes Foi uma grande satisfação estar mais uma vez com vocês E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês aí de todo o Brasil E vamos em frente Porque vitória não é pra quem quer Vitória é pra quem insiste Vitória é pra quem nunca desiste Ore por este lugar Porque este lugar precisa das orações e da bênção de Deus E que Deus te abençoe em nome de Jesus Fique na paz Amém Onde está Vem